Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Gente, hoje eu vou fazer com vocês essa bolsa em crochê. Esse quadradinho aqui, ó, já tem no canal. Aí, eu só fiz aproveitar, que eu tinha feito, né, pra gravar pra vocês, e fiz essa bolsa. Então, em crochê, olha como ficou linda, gente. Aqui eu coloquei, tá vendo? Esse botãozinho de madeira, você pode colocar redondinho. O tamanho da bolsa eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se você quiser fazer uma bolsa maior, você tem várias opções, né, fazendo apenas com dois quadrados. Ou você faz esse quadrado, né, com uma linha, um barbante, né, mais grosso, com uma agulha maior também, uma agulha mais grossa. Você tem um quadrado maior, e, consequentemente, a sua bolsa vai ficar também maior, né? Ou, se quiser usar a mesma linha, você pode ampliar aqui o quadrado, ó, fazendo mais carreiras aqui. Nessa lateral, nas laterais, né? Ó, e ela vai, o quadrado vai ficar maior, e aí, a bolsa também acaba ficando maior. Aqui, gente, é a mesma bolsa, ó, só que eu fiz, ó, trocando, né, ó. Onde ali era cru, eu fiz aqui no marrom mais escuro. E onde ali era o marrom mais escuro, eu fiz aqui no cru. E aqui, eu coloquei um botãozinho redondinho de madeira. Olha como fica legal. E o mais interessante é que vocês podem fazer várias bolsinhas com cores, né, próximas, ou tendo alguma cor específica. E pode fazer apenas uma alcinha. Então, se você for usar essa aqui, você usa a mesma alça dessa aqui, ó, né, ou vice-versa. Essa aqui, eu fiz duas alças, uma pra cada, mas tem essa possibilidade de fazer, é, bolsas, né, com cores, né, que tem que ter pelo menos uma cor de uma bolsa na outra, e aí, você faz a alça nessa cor, e você pode simplesmente fazer uma alcinha só, e vai só trocando as alças da bolsa. Tá certo? Gente, eu achei que ela ficou bem legal, elas ficaram, né, bem bonitinhas, ó. Aqui você, do tamanho que ela tá aqui, dá pra levar um celular, uma carteirinha pequena com um cartão, né, uma sua identidade. Então, é isso. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra vocês curtirem o vídeo, divulgarem pra amigas, amigos, pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Gente, isso ajuda muito no fortalecimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Gente, olha, pra fazer a bolsa, nós vamos precisar de dois quadradinhos desse aqui, tá? Esse quadradinho já tem no canal. Então, eu vou deixar o link aqui em cima, e vou também deixar o link na descrição do vídeo, tá? Aí, nós temos que fazer dois quadradinhos desse aqui. E agora, nós vamos trabalhar nesses quadradinhos, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer é fazer aqui o nó inicial. E nós vamos fazer um trabalho aqui no centro desse quadrado, tá? Então, nós vamos entrar com a nossa agulha aqui, ó, onde nós entramos pra fazer pontos altos, tá? Ó, então, eu vou entrar, já tô aqui nesse, vou ficar aqui nesse, vou pegar aqui o nó inicial que nós fizemos, e vou passar aqui pra frente, tá? Ó, então, aqui, como eu já puxei a linha, eu vou entrar nesse próximo ponto, ó, tá vendo? E vou puxar essa linha maior aqui, ó. Porque aqui nós vamos deixar essa menorzinha aqui encostadinha, depois a gente esconde. Aqui eu vou puxar, ó, trago aqui pra frente e faço um ponto, ó, baixíssimo. Vou pro próximo, ó, ponto, puxo a linha, e aqui eu vou fazer outro ponto baixíssimo. Venho aqui pro próximo, ó, puxo, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, vou trazer aqui pra frente com a ajuda da agulha, e faço um ponto baixíssimo. Nós vamos ficando com esse trabalho aqui, ó, vou novamente, ó, entro aqui, puxo, e aqui nós vamos, né, fazer, tá vendo? Esse trabalho que fica bem legal aqui nesse centro. E nós vamos entrando sobre cada ponto, tá? Então, é só ir fazendo isso até chegarmos aqui nesse início, onde eu volto pra poder finalizar com vocês. Gente, olha, cheguei aqui, tá vendo? Fiz. E tá faltando apenas finalizar aqui. Então, eu vou cortar aqui a minha linha aqui por baixo, ó. E vou puxar aqui a linha, ó. E vou colocar essa linha aqui numa agulha, tá? Agora aqui, gente, olha que nós... Cortamos, ó, coloquei a linha aqui, e a gente vai entrar, ó. Nós vamos entrar nesse primeiro aqui, ó. Nesse primeiro ponto. Vou passar, pegando as duas laçadas, ó. E agora, eu vou voltar aqui no meio, no centro desse último aqui que nós fizemos, ó. Ó. E aqui, a gente termina esse trabalho, ó. E fica um trabalho aqui, uma finalização perfeita, né? E aqui, gente, é só esconder essa linha, tá? Você não precisa ficar aqui preso a essa parte, né? Marrom, porque essa parte aqui é o avesso, né? Vai ficar dentro da bolsa. Então, a gente pode entrar aqui, ó. Pra dentro aqui, tá? Ó, e aqui, a gente vai cortar a linha. E vamos fazer a mesma coisa com essa ponta aqui, né? Do início, tá? Gente, eu vou voltar a trabalhar agora com esse... Com essa cor aqui, né? Esse cru. Então, como é que nós vamos fazer? Eu venho aqui nessa ponta, que nós temos aqui três correntes, certo? Então, eu vou puxar aqui, ó. E vou fazer aqui uma corrente. E aqui nesse espaço, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Pegando numa lateral, na segunda e na terceira. E vai ficar essa, uma desses, um desses lados nós não vamos fazer, tá? Então, eu fiz aqui, ó, dois pontos baixos. Agora, nós chegamos aqui nesses três pontos altos. Então, nós vamos pegar... Fazer pontos baixos em cada um deles. Então, são três, né? Vamos fazer, então, três pontos baixos. Aqui, nós temos uma corrente, tá? Então, aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Novamente aqui, ó, três pontos altos. Então, nós vamos fazer... Três pontos baixos, tá? Então, onde é ponto, a gente faz ponto baixo. Onde é correntinha também, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. Não pode pular, gente, nenhum ponto. Por quê? Porque depois nós vamos unir os quadrados, tá? Então, aqui, ó, nós já fizemos mais três, né? Que são três pontos altos. Nas correntes, nós fizemos aqui mais um. Ó, aqui também nós vamos fazer... Três. Nas correntinhas, mais um. Aqui também nós vamos fazer... É, os três aqui, porque nós finalizamos aqui, né? Então, nós temos aqui um. Nós temos que pegar esse que tá bem apertadinho aqui. Dois... E vamos entrar aqui nessa pontinha, né? Onde nós temos aqui três correntes. Aqui nós fizemos dois, porque nós não vamos trabalhar nessa lateral, tá? Então, aqui nós vamos fazer quatro. Ó, dois, três, quatro. E vamos refazer isso aqui que nós fizemos, tá? Onde tem ponto alto, nós vamos fazer pontos baixos. E onde tem correntinha também, tá? E nos cantinhos, nós vamos fazer quatro. Lembrando que nós vamos fazer nessa lateral, nessa lateral e nessa lateral. Aqui não. E aqui nesse finalzinho, ó, nós vamos fazer apenas dois pontos baixos. E não quatro. Gente, olha, fiz aqui já meu quadradinho. Fiz essa parte aqui, ó. E fiz essas marcações aqui, porque como a gente vai fazer um trabalho aqui de união... É mais pra guiar a gente, né? Pra gente saber se aqui a gente tá no caminho certo, né? Tá dando tudo certo. Então, ó, eu marquei aqui, ó. Aqui nós temos dois pontos baixos, né? E aqui nesse miolinho nós fizemos quatro. Então, nós vamos aqui terminar essa lateral aqui no segundo que tá aqui dentro desse espaço. Aqui é a mesma coisa. Começa com dois e vai terminar aqui no segundo desse espaço, tá? E vem essa última lateral. Então, eu vou deixar esse meu quadradinho aqui desse jeito, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui pra não desmanchar. E nós temos que ter, né, dois, tá? Então, nós vamos trabalhar assim, ó. Um, né? O avesso de um com o avesso do outro. Então, a gente coloca assim, ó. E nós vamos trabalhar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu venho... Aqui foi onde eu terminei e aqui eu vou fazer uma corrente, tá? Aí, aqui. Nesse mesmo espaço eu vou entrar nesse mesmo primeiro ponto aqui, né? Aqui é a correntinha que nós fizemos, tá? Então, é aqui nesse ponto. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui no ponto, ó. De fora pra dentro. E aqui eu vou puxar essa linha, ó. Deixa eu puxar aqui direitinho, ó. E vou passar dentro da argola, tá? Então, aqui nós fizemos o primeiro. Agora, eu vou pegar aqui esse. Temos que deixar assim, gente, ó. Tá? Essas duas laterais aqui unidas. Agora, eu venho aqui. Vou pegar esse ponto, ó. Também de fora pra dentro, ó. Vou passar a minha agulha aqui. Vou pegar as duas laçadas e aqui... Eu vou puxar, ó. E vou passar aqui por dentro da laçada, tá? Agora, nós vamos voltar pro lado de lá, tá? Então, aqui eu já trabalhei nesse primeiro ponto. Agora, nós vamos pegar o segundo. Ó. Entrando com a agulha aqui. E nós vamos puxar... Essa linha aqui, ó. Vou repetir. Esse lado de cá, gente, é o mais chatinho, tá? Ó, a gente vai entrar lá. Vamos puxar a linha, ó. E passamos também pela argolinha. Agora, a gente vem pro segundo ponto do lado de cá. Por isso que eu tô falando pra você marcar. Porque não pode pular pontos, tá? Ó, e aqui a gente entra aqui na argolinha. Novamente, vamos pra lá. Vamos pegar aqui o próximo ponto, ó. E aqui a gente puxa, ó. Já passou aqui pela laçada, tá vendo? Vamos agora pro próximo do lado de cá, ó. E aqui a gente passa também por dentro. Vamos voltar lá, ó. Pegar o próximo ponto, ó. Aqui a gente puxa. Ó, e tem que passar aqui por essa laçadinha, tá, gente? Formando aqui uma nova. Aí, você vai ajustando e vai puxando, ó. Vai ficando esse trabalho aqui bem bonito aqui nessa lateral. Então, nós vamos voltar agora pra trabalhar no próximo do lado de cá, ó. Ó. E aqui a gente passa aqui, tá? Ó. Vamos novamente lá. Puxamos, ó. E nós vamos ficar com esse trabalho aqui. Fica lindo, gente, aqui nessa lateral da bolsa, tá, ó? Então, é isso. É só dar continuidade. Nós vamos chegar aqui, ó. E aí, tem que coincidir, né, esses dois marcadores. A gente vai tirando, tira o marcador e continua fazendo. Vamos chegar aqui também. Vamos tirar o marcador e vamos continuar fazendo. Até chegarmos aqui, tá? E vamos ficar apenas com essa parte aqui, ó, aberta, tá bom? Eu vou fazer aqui essa costura nesse, nos dois quadradinhos e volto pra dar continuidade ao trabalho com vocês. Gente, olha, eu fiz aqui, tá? Olha como ficou bonito, gente, esse trabalho. Né? Aqui na lateral. Agora, eu venho aqui, ó. Fiz aqui o último. Vou fazer uma corrente. E nesse espaço aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Aqui, nós fizemos dois, né? Dois pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui agora mais dois pontos baixos. Então, eu fiz um ponto baixo aqui nesses pontos baixos. E dois pontos baixos aqui nesse espaço. E agora, gente, é igual. Onde tem ponto alto, nós vamos fazer ponto baixo. Onde tem corrente, nós vamos fazer ponto baixo. Onde tem ponto alto, sobre cada um deles, nós vamos fazer ponto baixo, tá? E aqui, ó, vamos fazer ponto baixo. Ó, onde tem corrente. Vamos fazer ponto baixo. E vamos fazer isso até chegarmos aqui nessa lateral, tá? Ó. Aqui. Aqui é o leque, né? E agora, nós já fizemos aqui sobre cada um. E nesse espaço aqui, nós vamos fazer dois. Dois pontos baixos. E aqui nessa lateral, ó, nós vamos fazer um aqui, onde seria um ponto baixo. Um aqui no meio, onde é o trabalho que nós fizemos, né? Cruzado, ó. E mais um aqui, onde é o ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com três pontos baixos aqui nessa lateral. E aí, vamos repetir o que nós fizemos aqui, ó. Aqui nesse espaço são dois, né? Que é onde tem o leque. Que é onde tem o leque. E vamos fazer, ó. Onde tem ponto alto, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Não esquecer de pegar esse primeiro aqui, viu, gente? Fica aqui escondidinho, ó. Um, dois. E três. E vamos fazer isso até chegarmos aqui. Gente, olha, eu tô chegando aqui. Aqui no finalzinho, ó. Aqui nós vamos fazer dois, né? Que é o leque, onde tem aquele espaço, ó. Venho aqui onde seria o ponto baixo e vou fazer um. E aqui nesse trabalho do meio, vou fazer mais um. Como nós começamos aqui no ponto baixo, ó. Então, aqui nós já temos esse primeiro aqui feito, tá? Então, aqui nós vamos entrar aqui, ó. E vamos dar continuidade, tá? Se você quiser, você pode colocar aqui o marcador, que é o primeiro, ó. E agora, gente, vamos fazer carreiras de pontos baixos, tá? Vamos fazer aqui um total. Você pode fazer de sete a oito. Eu vou fazer oito carreirinhas, tá? De pontos baixos. Considerando essa primeira que nós já fizemos, tá bom? Gente, olha, eu fiz aqui as oito carreiras. Vou tirar aqui esse marcador. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou colocar esse marcador aqui nesse ponto. E vou fazer pontos baixíssimos aqui. considerando esse aqui, né? Esse primeiro. Nós vamos fazer aqui... Treze pontos baixíssimos, tá? Fiz aqui os pontos baixíssimos, os treze. Vou fazer agora aqui... Quatorze correntes, tá? Volto aqui no próximo ponto, ó. E vou fazer ponto baixíssimo. E agora, vamos fazendo pontos baixíssimos por toda a volta, tá? Gente, olha, eu cheguei aqui no final, ó. Vou cortar aqui essa linha. Vou tirar aqui... Nessa linha. E vou colocar... Aqui numa agulha, tá? Vou tirar aqui esse marcador. E agora, eu vou entrar com a minha... A agulha aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixíssimo. Ó. E vou voltar aqui pro último que eu fiz, tá? Ó. Aqui a gente finaliza. E agora, é só... Esconder... A linha. Ó, na hora de esconder a linha... Pra que ela não solte, né? A gente fez ali um ponto, né? A gente vem com essa agulha... E vem pegando... A gente pega aqui um pontinho... E a gente dá um nozinho aqui, ó. Ó. E agora, é só... Esconder mais um pouquinho, tá? E já podemos cortar aqui a linha, tá bom? Ó. Gente, olha, pra fazer a alça, você pode fazer a alça do tamanho que você quiser, tá? Eu fiz aqui um cordão com um metro, aproximadamente, tá? Um metro e vinte de... De correntinhas, tá? Ó. Bastante correntinhas, porque eu gosto de fazer aquela bolsinha, né? Tirar a cola. Aí, aqui, ó. Eu venho pro... Ignora esse último... Essa última corrente, venho pra próxima. E vou fazer ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo pegando... Né? Nessa partezinha aqui de cima... Da corrente, tá? E vamos fazer até o final pontos baixos, tá, gente? Gente, fiz aqui, ó, o último ponto. Né? Agora, nós vamos fazer nesse mesmo ponto aqui, nesse último, mais um ponto baixo, pra gente poder fazer a virada. E mais um, que é o primeiro... Dessa volta que nós vamos fazer aqui, tá? Então, agora, ó, já fizemos um e vamos continuar. Vamos fazer pontos baixos aqui nessa... Desse outro lado. Até chegarmos... Ali no início... Né? Dessas correntinhas, né? Desse trabalho aqui. Então, agora, eu vou tá fazendo pontos baixos. Gente, olha, fiz aqui, né? Voltando, chegamos aqui no final, ó. Já fiz aqui no último ponto. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, pra gente poder fazer a virada. Venho aqui nesse primeiro ponto, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha. Vou cortar aqui a linha, vou cortar um pouquinho maior pra poder fazer a costura aqui da alça. Gente, eu vou usar esse... Essa peça aqui, ó. É um mosquetão, né? Pra fazer a alça, tá? Então, eu venho aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar é olhar o lado direito da peça. Então, aqui nós temos o verso, né? Então, eu vou passar... Então, eu vou passar... Essa peça... A parte, ó. A gente faz assim, ó, com a parte, né? No verso, ó. E depois a gente vira, tá? Então, vai ficar a parte que é a parte que não é o verso, né? A parte direita. Aqui assim, ó, tá? E aqui... A gente tem que costurar, tá? Então, eu venho aqui, ó. Onde a gente parou. E vou passar aqui pra lá. Gente, olha, passei pra lá, né? E agora, a gente vai procurar aqui, ó, o meio, tá? Aqui esse meio. Ó. Agora, a gente vem pra cá. Vamos passar pelos duas... Pelos dois lados, né? Do trabalho, ó. E a gente vem novamente aqui pro meio. Ó. Ó. Tá? Não precisa mais do que isso. Você pode repetir essa parte aqui, ó. Entrando aqui. Passando pro lado de lá, né? Pegando... Os dois lados, ó. E faz mais uma vez pra ficar mais firme. Entra aqui no meio. Aí, vem aqui, ó. E vamos aqui no meio novamente. E pronto, tá? Já tá preso. Aí, aqui eu vou dar... Ó. Fazer aqui um nozinho. Ó. E já podemos... Esconder, ó. Vamos passar primeiro aqui por baixo. Ó. Pra esconder bem o nozinho. E aqui por dentro, ó. A gente vai passar aqui... A linha. E já podemos cortar, tá? Tá? Então, ficou preso, ó. Ficou com essa parte. Aí, a gente tem que vir aqui, ó. Passando aqui a mão pra desenrolar lá... Essa alça, né? Ó, e aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? Você passa assim, ó. E vira pelo lado avesso aqui, ó. E aí, tenta dar o mesmo... O mesmo tamanho aqui, ó. Tá? E aqui a costura é igual. Você põe uma... Um pedaço, né? De... Da linha na agulha. E faz a costura como eu mostrei ali na outra. Gente, olha a bolsa. Eu já coloquei aqui o botão, tá? Só costurei mesmo. E você pode colocar outro tipo, né? De botão. Não precisa ser necessariamente esse. Pode ser redondinho. Tá? Pode ser coloridinho. Aí, também pode aproveitar o que você tem em casa. Que fica bem legal, tá? E aqui, ó. Nós temos a nossa alça, né? Então, a alça... É só você pegar aqui, abrir, ó. E encaixar... Aqui nessa lateral da bolsa, tá? Se quiser, pode colocar aqui uma... Uma argolinha, né? Redondinha. Mas eu já vou encaixar a minha aqui, ó. Tá? Ó. E vou fazer isso do outro lado também. Isso aqui, gente, ele roda, tá? Então, é só tomar o cuidado pra ir com ele... Aqui, retinho, ó. E fazer o encaixe aqui também, na mesma altura, tá? Gente, aqui está a nossa bolsa, ó. Já pronta. Né? Ficou bem bonitinha aqui a alça completinha. Ela ficou num tamanho muito bom pra você usar, né? É... A tiracolo, né? Daquela forma transversal, tá? Aqui, ó. Eu fiz uma outra... Que eu já mostrei ali no início, né? E aqui também, ó. Eu coloquei, tá vendo? Um botãozinho de madeira também. Mais redondinho. E a diferença são só as cores, tá? E... É... Na verdade, eu inverti, né? Onde aqui é o cru, eu fiz aqui o... Esse marrom. E aqui, onde era aqui marrom, aqui eu fiz cru, tá? E o legal de você fazer essas bolsinhas, né? Ó, é... Com cores da mesma tonalidade, é que você pode aproveitar também a alça. Aqui eu fiz as duas alças, né? Mas você pode fazer, por exemplo... É... Várias bolsinhas com cores que combinem entre si e faz apenas uma alça, né? Aí, vai sair com essa aqui, tira a alça e coloca ali. Vai sair com aquela, vai sair com essa, torna, voltar com a alça, né? Então, você tem vários bolsos, né? De coloridos diferentes. E você pode fazer apenas uma alça e usá-la... Usar a alça em todas elas, né? Então, é uma ideia bem legal. Aqui eu fiz, né? Novamente, porque... Eu queria mostrar pra vocês como fazia. E aí, eu vou ficar... É... Eu posso colocar essa aqui e aqui também. Fica legal, né? Porque, ó, tem tudo a ver. Certo? Então, é isso, gente. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem uma curtida aí pra gente. Divulgo o vídeo pra amigas, amigos, pessoas, né? Que gostam de artesanato e gostam de crochê. Até o próximo vídeo.